Se você já encontrou vários caras vendendo sensibilidade, mas não tem condições de comprar, meu parceiro, você achou o vídeo certo, porque hoje eu vou te passar uma sensibilidade VIP pra você subir capa fácil no Free Fire com todas as armas de graça, beleza? Então se aconchega aí e vem comigo. Ah, oba, bom, fala aí meus lindos, como é que cês tão? Tio Fire aqui, e bom, sejam muito bem-vindos a mais um videozão insano aqui no canal do Tio Fire, rapaziada. Bom, o vídeo de hoje eu vou passar aqui pra vocês uma sensibilidade VIP de graça, tá bom, rapaziada, pra te ajudar a melhorar aí no jogo, tá bom, a tá desenvolvendo sua sense, tá aumentando sua taxa de capa e consequentemente ter tendo mais aí oportunidade, né, rapaziada, de tá crescendo no cenário, se destacando no competitivo ou na criação de conteúdo e tudo mais, né, tropinha? E pra tudo isso é necessário você ter uma boa sense, é necessário você ter uma boa taxa de capa também, né, rapaziada, uma taxa de tiro na cabeça elevado vai fazer você ser destacado pela sua jogabilidade, tá bom, meu parceiro? Então, eu tô aqui pra te ajudar com tudo isso hoje, tá, tropa? E é um vídeo muito completo, beleza, mano? Vou falar até sobre código em no vídeo de hoje, além de tudo mais que eu vou passar, né, rapaziada, que o que importa mesmo é a final, né, rapaziada, é sensibilidade, é subida de capa, é botão de atirar, inclusive botão de atirar novo, tá, eu vou passar pra vocês no vídeo de hoje, rapaziada, mas antes, né, mano, naquele jeitão, queria, mano, indicar pra vocês aí o brabo JVZ em vendas, tropinha, pra quem quer comprar conta no precinho totalmente confiável, é com ele, tá bom? Então, sempre tô deixando o link dele aqui na descrição, caso alguém, né, mano, queira tá comprando aí uma conta com alguém confiável, beleza? Então, o link tá aí. Opa, antes de continuar o vídeo, eu queria mostrar pra vocês a 1xbet, lembrando que esse anúncio é apenas para maiores de 18 anos, beleza? Então, se você for de menor, já pode pular isso aqui. Enfim, a 1xbet é uma plataforma de apostas esportivas, totalmente confiável, que tem até parceria com o Barcelona e o Liverpool. Se você jogar com sabedoria e colocar grana em times que você conhece, você pode ter grandes ganhos. Ganho esses que você pode sacar e depositar rapidamente de diversas maneiras, incluindo cartão de crédito e pix. E o melhor de tudo é que você pode apostar também em esports, em campeonatos de jogos que você conhece, como CSGO, LOL, Dota, entre outros. Porém, o que eu mais gosto é de apostar no futebol, porque tem como eu ganhar dinheiro em jogos dos campeonatos estaduais do Brasil, Champions League, Brasileirão e as principais ligas do mundo. E como eu já tô ganhando bem, vou fazer uma fezinha aqui e mostrar o jogo pra vocês, pra vocês fazerem também. Terça-feira tem o jogo do Liverpool contra o Real Madrid. Apesar de ser um jogo fora de casa, o Real Madrid é um gigante na Champions League, enquanto o Liverpool está em uma temporada horrível. Por isso, eu vou colocar 150 pila no Real, porque a cotação tá muito alta e se eles ganharem, meu dinheiro vai virar 460. E pra você ganhar também, primeiramente, você vai se registrar pelo link aqui do comentário fixado. Assim que você criar sua conta, você deve colocar o código FIILICENSE para obter 100% de bônus no seu primeiro depósito. Ou seja, se tu colocar 50 reais, já vai ficar com 100 pra você fazer sua fezinha. E é claro que depois de se registrar, é só colocar a grana e ser feliz. Lembrando que eu não recomendo você usar dinheiro que você não deve gastar, beleza mano? Jogue com responsabilidade. E lembrando novamente, o link pra você criar sua conta tá aí no comentário fixado, junto com o código pra você ganhar o bônus. Então, mano, vem comigo e aposta no Real Madrid, tropinha. Vem e aposta no Real Madrid comigo, mano. Aposta no Real Madrid junto comigo, que é só sucesso, não vai ganhar muita grana nessa aqui, meu parceiro. No outro vídeo, eu venho aqui e falo pra vocês que deu certo. Continuando aqui com o que é mais importante no vídeo, as dicas, né rapaziada. Bom, vamos lá. Botão de atirar, mano. Vou colocar aqui um botão de atirar errado, tá tropinha. Com o botão de atirar errado no meu celular, obviamente não vou conseguir subir quase nada de capa, tá mano. Eu coloquei isso daqui pra demonstrar pra vocês a diferença que faz você ter um botão de atirar ideal, correto pro seu celular, tá mano. Vou colocar aqui o botão de atirar ideal, perfeito pro meu celular. O botão de atirar perfeito pro tamanho do meu celular, pra polegada do meu celular. E olha só a diferença que faz, tropinha. A taxa de capa, mano, sai de 20, 30% pra praticamente 100, tá ligado, mano. Acima de 90%, pelo menos, você vai conseguir deixar sua taxa de capa, tá. 100 não tem como, porque 100 é nível hack, né. Uma hora ou outra você vai acabar dando um peito, né rapaziada. Mas, mano, 90%, 91, 92, 95, quem sabe, mano. Se você conseguir se esforçar muito, você vai conseguir deixar sua taxa de capa, tá bom. Lembrando que hoje eu vou passar pra vocês um novo botão de atirar, tá, tropinha. Muito tempo, mano, testando pra poder atualizar esses botões de atirar que tá realmente muito bom. E eu vou passar pra vocês hoje, tá, mano. E tudo isso, eu acho que vale o seu like, por isso aqui vai um desafio, mano. Eu quero ver se você consegue deixar o like e se inscrever com o pé, beleza, tropinha. Esse é o desafio do like do vídeo de hoje. Todo dia a gente tem um desafio diferente. E o desafio de hoje é esse, eu quero ver se você consegue. Se você conseguir, você vai comentar aqui embaixo o que você conseguiu, que eu vou estar respondendo seu comentário, dando um coraçãozinho aí. E tá tentando interagir com vocês, tá bom, tropinha. Então comenta aí se você conseguir. E aproveita também, é claro, pra comentar qual o seu celular. Porque assim fica muito mais fácil, outras essências, dicas mais focadas pra você. E pro seu celular, o celular que você comentou aqui, tá ligado. Um vídeo muito mais focado pra você, tá bom, rapaziada. Pensado em você, beleza. Então comenta aí. E é isso, rapaziada. Bora lá. Uma outra coisa aqui rapidinho, rapaziada. Eu queria avisar vocês, mano, que chegou aí os novos codiguinhos, tá bom, rapaziada. E cara, sempre que eu solto lá no Instagram e tal, pessoal. Porém, pra você ter mais chance de ganhar, tropinha, mano. É, tem outra forma, né, meu parceiro. Além de você ter mais chance de ganhar, você consegue receber ciência adiantada, sensibilidade VIP de graça, recebe salvo em vídeo, é adicionado na minha conta no Free Fire. E tudo isso se você virar membro aqui do canal, tá, tropinha. Então, vire membro clicando no botão Seja Membro aqui embaixo, do lado do botão de inscrição. Que é vários benefícios muito foda. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom, tropinha. Vou soltar aí, meu parceiro. É, hoje, creio que hoje ou amanhã, a qualquer momento, vou soltar alguns codiguinhos aí pra vocês, na comunidade do canal, direto para os membros, tá, mano. Tô pensando em soltar também pra quem aí não é membro. Porém, rapaziada, vou soltar principalmente pra quem é membro, tá, meu parceiro. Porque aí tem que recompensar os caras que me dão aquela moral, né, tropinha. Enfim, bora aqui que eu vou passar DPI pra vocês. Vale lembrar que se você não tem DPI, fica tranquilo que vai funcionar do mesmo jeito. Começando com DPI pra Samsung, você pode colocar no 433 ou 943, tá bom. Sempre recomendo você pegar a DPI que mais se aproxima do seu celular, pra você não tá correndo o risco de tá resetando ele aí e tá se prejudicando, tá, mano. Então, DPI pra Xiaomi, você pode colocar no 561 ou 951. Nesse esquema que eu falei, pega a que mais se aproxima do seu celular, tá bom. Sempre procura conhecer o seu celular. Quanto mais você se conhecer, quanto mais você conhecer as dicas e tudo mais, melhor você joga, tá, tropinha. Então, DPI pra Motorola, pode colocar no 520 ou 950, que com certeza você vai amassar e oprimir o canequinho de seus adversários. Lembrando que todas as DPI que eu vou passar aqui, tá funcionando muito bem junto com a sensibilidade que eu vou passar no vídeo, tá bom, rapaziada. Foi tudo muito bem testado, tá, mano. Agora pra Asus, Alcatel e Lenovo, coloca aí no 444 ou 955, tá bom, tropa. São duas DPI que realmente tá muito boa e você vai tá conseguindo encaixar muito o capa, se destacando bastante aí no cenário de Free Fire, beleza, mano. Agora, caso você tenha um LG, Multilaser, Pioco ou Nokia, coloca no 451 ou 861, tá, tropa. São duas DPI que tá realmente muito foda e você vai encaixar muito o capa pra essas marcas de celulares, tá, tropinha. E finalizando os Androids, mano, temos aqui os iOS. Você pode colocar iPhone no ciclo 10, 120, individual, tá, mano. Essa é a configuração que eu indico que você tá utilizando aí pra iPhone, tá, tropa. São poucos iPhone que tem DPI e também não recomendo você usar, por isso que eu não passo DPI pra iPhone, tá bom, só essa configuração. Lembrando que marcas como OPPO, TCL, Tectoy, Realme, Positivo, TCL são marcas que eu não recomendo você usar DPI, por isso que eu não passei a DPI aqui, tá. Se eu não passei, é porque eu recomendo que você não utilize DPI ou porque não tem mesmo no seu celular, tá. Então se você não citei a marca do seu celular aqui, pode ficar tranquilo, tá, mano. Outra coisa que eu não recomendo é a velocidade do ponteiro, tá, tropa. Sempre me perguntam, se você for utilizar, não vai mudar nada. Você pode utilizar aí caso você acredite que funcione, mas pra mim não adianta nada, por isso que eu deixo no padrão, tá, rapaziada. É uma função que não adianta nada se você não for um mobilador, tá. E como a gente é mobile, não funciona. O que funciona é a sensibilidade aí, né, tropinha, e a velocidade que nós subcapa com ela, tá. E essa daí é a velocidade ideal pra gente subcapa com essa Sense. Uma velocidade ali um pouquinho mais de mediana pra rápida, tá, rapaziada. Tem que ser um pouquinho mais rápida, mas não tão rápida, senão fica passando da cabeça, tá. Essa é a velocidade ideal pra você subcapa com essa sensibilidade aqui, tá bom, tropinha. Vale sempre lembrar que eu recomendo você pegar a Sense, dar uma entradinha lá no modo treinamento, dar uma aquecida, testa como é que tá com arma de um tiro, com SMG e com AR, que você vai pegar a subida de capa perfeita, vai pegar a manha da subida de capa, que vai facilitar muito aí a sua vida pra utilizar a sensibilidade, tá. Agora bora pra Sense da mira WM, tá bom, tropinha. Sensibilidade aí das snipers, né, meu parceiro. Sensibilidade que muita gente não dá valor, muita gente nem sequer tá nem aí, rapaziada. Eu passo Sense às vezes, os caras falam, pô, Fale, precisa se forçar não, mano, pra passar Sense, porque não adiantar nada, rapaziada. Adianta, mano, por mais que você não goste muito de utilizar, né, rapaziada, até eu, mano, não sou muito de utilizar, eu utilizo mais quando eu tô testando a Sense em si, e não quando eu tô jogando, né, rapaziada, pra gravar, porque eu realmente, mano, prefiro não utilizar, mas querendo ou não, uma hora ou outra, você vai precisar tá utilizando, tá, rapaziada. E eu utilizo pra poder testar ela, né, mano, eu tenho que jogar com ela pra poder testar a Sense pra passar pra vocês, mas querendo ou não, uma hora ou outra, você vai precisar tá utilizando, por isso que é importante você ter uma Sense boa nela, e por isso você pode colocar a Sense da mira WM no 20, beleza? 20 tá muito bom, agora bora pra mira 4X, outra Sense Tide que, cara, não sei se tem muita gente que utiliza, creio eu que não, tá, rapaziada, até porque a maioria das armas, mano, que tem aí a mira 4X, que já vem com a mira 4X embutidas, são SVD, SKS, que mais? AC-80 e Carapina, né, tropinha, no modo CS aí, no modo Gladiador, porém, na ranqueada, mano, as armas não vêm com mira, né, rapaziada, só essas também, creio que o pessoal use mais na ranqueada do que nesses modos, tá, tropinha, então, ela é importante, tá, tropa, creio eu que ela é mais importante que a mira WM, porque a gente utiliza mais, no meu ponto de vista, quanto mais a gente utiliza uma Sense, mais importante ela é, e por isso que eu acho que ela é mais importante que a mira WM, porém, não mais importante que a mira 2X, tá, tropinha, enfim, essa mira 4X aqui, ela tá muito boa, tropinha, a longa distância, o tiro não vai ficar passando da cabeça, e a curta e média distância, não vai ficar grudando no peito, tá, você vai amassar todo mundo, se você colocar, a sua sensibilidade da mira 4X no 90, beleza, meus lindos, 90 tá realmente gostosinho, igual o tio File aqui, beleza, mano, agora bora pra Sense pra dar a mira 2X, né, mano, eu falei pra vocês que a mira 2X é mais importante do que a 4X, e como eu disse, rapaziada, quanto mais a gente utiliza uma Sense, mais importante ela é, rapaziada, e a maioria do pessoal hoje em dia, joga mais modos CS, joga mais modo gladiador aí, né, tropinha são os modos que o pessoal mais joga, e tá aí, e cara, como o pessoal joga bastante esse modo, rapaziada, você vai utilizar bastante a mira 2X, e quanto mais utiliza, mais importante é a Sense, tá bom, meu parceiro, por isso que é super importante a mira 2X, essa daqui tá muito boa, pra você fazer aquele backtrack insano, você vai conseguir subir capa a longa distância, a curta distância, e também a média distância, lógico que a curta distância vai dar uma dificultada, você vai ter que subir capa ali um pouco mais rápido, vai ter que subir a Sense um pouco mais rápido a curta distância, tá, tropa, mas a média e a longa distância tá realmente muito bom, e você vai encaixar muito capa, se você colocar a sua sensibilidade da mira 2X no 93, tá, tropinha, inclusive, mano, tá aí uma dica pra vocês, né, rapaziada, quanto mais longe você estiver do inimigo, sobe mais devagar a Sense, tá, rapaziada, não precisa subir tão rápido, quanto mais devagar, mais rápido você sobe, beleza, mano, enfim, mira Red Dot, mira ponto vermelho, né, tropinha, é importante ou não é, mano, aí eu te pergunto, é importante ou não é, se você é um inscrito aqui do canal, que manja, e tá melhorando muito aí no jogo, rapaziada, provavelmente você já sabe, que a ponto vermelho é importante, porque ela influencia na geral, vocês mexem nela, você sente que a geral mexeu também, sendo assim, uma influencia na outra, tá, rapaziada, e cara, isso realmente acontece, por isso que você pode colocar ela aí, mano, essa daqui tá realmente muito boa, muito bem assistida com a geral, você pode colocar aí, ponto vermelho no 96, tá bom, meus lindos, 96, tá realmente muito bom, e você vai amassar todo mundo aí, principalmente com armas de um tiro, beleza, agora bora pra sensibilidade geral, né, cara, que é a mais importante de todas, antes de eu passar pra vocês aí o botão de atirar, né, rapaziada, enfim, essa daqui é a melhor sensibilidade atualizada, pra subir muito capa no Free Fire, tropinha, sem erro, é com essa sensibilidade, tá bom, cara, você vai conseguir amassar todo mundo, você vai oprimir seus adversários, com essa sensibilidade aqui, tropinha, com essa sensibilidade geral, que tá realmente muito boa, se você colocar ela, tá bom, geral e olhadinha, pode colocar no 96, beleza, tropa, 96 tá muito bom, agora, você vai pesquisar aí, quantas polegadas o seu celular tem, tá bom, rapaziada, pra saber qual o botão de atirar, caso ele tenha, menos de 5 polegadas, você vai colocar em 43% o seu botão de atirar, beleza, mano, se ele tiver entre 5 e 6 polegadas, você vai colocar em 50% o seu tamanho aí do botão de atirar, e caso ele tenha acima de 6 polegadas, mais de 6 polegadas, você coloca em 54%, tá, rapaziada, é só você pesquisar aí no Google, que já aparece, pesquisa o nome do seu celular, polegadas dele, que já vai aparecer, beleza, meu parceiro, e como sempre, bora trolar os caras que não assistiram o vídeo até o final, com todo mundo comentando aí, pisca, pisca, rapaziada, essa é a palavra secreta do vídeo de hoje, mano, então, todo mundo comenta pisca, pisca, tamo junto, é nóis, brigadão, e valeu, acabou.